Música Já to se poznáte s papíram, a ten mám trvá otázka Davide Já se to odhodím Já se na ten počkával Oni si nežímí to hrdy Já Kaviá Dramatí days Música Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.